E olha, pra quem precisa declarar o imposto de renda, o prazo de entrega foi adiado pela Receita Federal para o fim de maio. Vou faltar falar com o repórter Rubens Nakato o porquê dessa mudança que foi anunciada hoje. Nakato, explica pra gente. Olha só, Casa Grande, a mudança visa aí tentar facilitar a vida do contribuinte que tem o imposto a declarar. Um momento difícil, né? Muitas vezes a gente não tem acesso a determinados documentos, acaba demorando um pouco mais. Mas então, pra dar uma facilidade, um prazo maior pra essas pessoas, a Receita acabou aí prorrogando o prazo de entrega da declaração, viu? Claro, esse prazo aí, né? Além disso, melhor dizendo, tem outra questão também. Pra evitar aglomerações nas unidades da Receita Federal e também nos escritórios de contabilidade, por exemplo, que fazem a declaração aí pros clientes, viu? Muitas vezes o pessoal acaba deixando pra última hora pra levar a documentação, então vai ter um prazo um pouquinho maior aí. Agora então, prazo final, que era dia 30 de abril, prorrogado então para o dia 31 de maio. Já com relação ao vencimento das cotas, esse também foi alterado, que seria para o mês de abril. Primeiro vencimento da primeira parcela ou cota única, que venceria ali em abril, agora ficou também até o dia 10 de maio, para aquelas pessoas que têm imposto a pagar. Com relação ao cronograma de restituição, já do imposto de renda, esse não mudou, esse permanece o mesmo, sendo pago aí o primeiro no dia 31 de maio e o último no dia 30 de setembro. Lembrando aí, né, que deve declarar o imposto todas as pessoas que tiveram aí rendimentos acima, de R$ 28.559,70 em 2020. Olha, aqui na região de Prudente, são esperadas aí R$ 211.934 declarações aí ao Leão. Então, estendendo esse prazo até o dia 31 de maio agora, final aí para a declaração do imposto de renda. Casa Grande. É isso aí, é uma chance a mais e tenho certeza que vai ter muita gente que vai deixar ali para o último dia do mês de maio para fazer essa transferência. Você já declarou o seu imposto de renda, Nacato, ainda não? Ainda não, estou devendo essa também, preciso fazer o meu. Ainda tem como, Nacato, esse ano eu fui extremamente prevenido, eu estava afastado logo no comecinho, já fiz no primeiro dia, fui exemplar esse ano, então a restituição, quem tem restituição, acaba recebendo o primeiro também. Valeu, Nacato, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.